A CIDADE NO BRASIL 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 Você é o único que pode salvar sua irmã, Aysa. O que você quer de mim? Eu quero que você esqueça o mundo antigo. Abandone aquele monte de regras que só existiam pra forçar bilhões de pessoas a viverem na mediocridade. Quero que você pense no caos. No caos. Esse é o melhor presente que a humanidade já recebeu. Não tenho direito de falar pela humanidade. A CIDADE NO BRASIL A entenderem isso. Quem você quer que viva? Decida. Você está livre agora. Este é o fim. e o princípio. Você, sim, merecia viver. Mais do que os outros. O moço trazia o caos. Enquanto eu, eu observava quem se impunha e quem esperava que os outros os guiassem. Os líderes, esses se juntam a nós. E a verdade é que poucos conseguem fazer isso. E você passou no teste. Depois de ele matar minha família! Todos eram fracos. A escolha é sua. Se eu deixo você ir, pode me matar. Ou pode vir comigo. Decida-se. Todos vão pra Medina. Venha. Conheça os outros. Juntas vamos consertar esse mundo destruído. Está segura agora. Mas minha missão não acabou. Tenho que ir. Estamos te esperando. É lá onde tudo vai recomeçar. Obrigado pela audiência. Estamos também nas redes sociais abaixo. Faça parte do canal restrito de filmes para membros da série. Qualquer semelhança é mera coincidência. Link na descrição. 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 Does byr. Continue. Descrição. Descrição.